Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula da 29ª semana. Vamos lá? Hoje, então, dando continuidade ao nosso calendário, dia 6 de outubro de 2021 ou 6 do 10 de 2021, quarta-feira. Aqui, dando sequência, nós estamos hoje na metade do nosso cronograma, da nossa semana de atividades. Hoje temos aula de língua portuguesa. Estaremos trabalhando no livro Aprender Sempre, a sequência didática 2, quadrinhas e cantigas do nosso povo. Aula 6, jogando quadrinhas em cantigas. Livro Aprender Aprender Sempre, páginas 26 e 27. Então, podem pegar o livro de vocês, abrir na página 26 e na página 27, já deixar com a data, né, marcadinha aí que nós já vamos começar. Aula 6, jogando quadrinhas em cantigas. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler e brincar com uma cantiga popular que mistura os dois gêneros que estamos estudando. Quadrinhas em uma cantiga. Misturar esses dois gêneros. Vai ser legal, hein? Leia o texto abaixo e descubra como essa brincadeira funciona. Então, olha lá, nós temos aí a ilustração de duas crianças brincando. Elas estão brincando, aparentemente, de roda. Estão as duas de mãos dadas, né? E estão cantando. Olha as notas musicais em cima da cabecinha delas. Então, elas estão brincando com a cantiga, né? E aí, a explicação. Em alguns lugares do Brasil, crianças e adultos brincam de jogar versos na roda. Você sabe o que isso significa? Em uma roda, um menino ou uma menina inicia o refrão de uma cantiga. Depois, os participantes vão cantando seus próprios versos, seguindo o mesmo ritmo. Os versos das quadrinhas podem ser de memória, que foram aprendidos ouvindo outras pessoas ou até mesmo quadrinhas inventadas na hora da brincadeira. Então, como que isso funciona? As pessoas estão brincando de roda. E no refrão da cantiga, alguém começa, né? Uma parte de uma cantiga, o refrão de uma cantiga. E aí, os participantes vão inserindo outros versos no ritmo dessa cantiga. Vamos entender melhor. Olha lá. Nós temos aqui, então, o verso que nós vamos cantar. Olha lá. Essa é a cantiga que nós vamos ver, ó. Vamos brincar de jogar versos? Leia e cante o refrão principal da cantiga e depois escreva a quadrinha que você jogará na roda. Então, nós temos aqui um verso, um refrão de uma cantiga, tá? Vamos fazer a leitura? Depois que nós lermos, cantarmos, entendermos qual é o ritmo dessa cantiga, nós temos aqui o espaço espaço para nós colocarmos uma quadrinha dentro dessa cantiga, tá? E também, aqui embaixo na atividade, nós vamos criar uma quadrinha para colocar aí nessa cantiga. Então, nós vamos fazer as duas coisas. Inserir quadrinhas que já existem, né? Nessa cantiga, no ritmo dessa cantiga. E depois nós vamos criar a nossa quadrinha para inserir também nessa cantiga. Olha lá. Vamos fazer a leitura do refrão primeiro? Então, vamos lá. Morava, olha lá. Na areia. Morava na areia. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. Aprendi a namorar. Sereia. Com um aperto de mão. Sereia. Morava na areia. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. Aprendi a namorar. Sereia. Aprendi a namorar. Sereia. Com um aperto de mão. Sereia. Esse, então, é o refrão principal dessa cantiga. Vamos conhecer essa cantiga? Morava na areia. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. Aprendi a namorar. Sereia. Com um aperto de mão. Oh, sereia. Morava na areia. Sereia. Me mudei para o sertão. Sereia. Aprendi a namorar. Sereia. Sereia. Com um aperto de mão. Oh, sereia. E aí, vocês viram que legal? Então, essa é a cantiga. Vocês já ouviram? Já viram o ritmo? E aí, nós podemos inserir qualquer quadrinha que nós conhecemos nesse ritmo. Por exemplo, como ficaria se a gente colocasse a quadrinha batatinha quando nasce aí? O que vocês acham? Olha lá. Como que vai ficar, hein? Batatinha quando nasce. Sereia espalha a rama pelo chão. Sereia, menininha, quando dorme. Sereia põe a mão no coração. Oh, sereia. Vocês viram que legal? E existem outras quadrinhas que nós conhecemos, né? Qual quadrinha que a gente poderia colocar aí também? Nós conhecemos várias quadrinhas na aula anterior, lembram? Por exemplo, nós aprendemos a quadrinha Chove Chuva Miudinha, lembra? Chove Chuva Miudinha, na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho, do que castigo do céu. Lembram dela? Como que ficaria se a gente colocasse no ritmo aí dessa cantiga? Chove Chuva Miudinho. Sereia na copa do meu chapéu. Sereia antes um bom chuvisquinho. Sereia do que castigo do céu. Oh, sereia. Tá vendo? Então a gente pode pegar diversas quadrinhas, aquelas que a gente já conhece, que a gente já trabalhou no livro, né? Você pode voltar aí algumas páginas. Tem várias sugestões de quadrinha, né? Pra você colocar aí no ritmo dessa cantiga pra brincar com essa melodia, pra brincar com essa cantiga, né? É bem legal. Façam o teste aí em casa, tá bom? E depois, o que nós vamos fazer? Nós temos aí um espaço, né? Pra nós criarmos a nossa quadrinha. Pra nós inventarmos a nossa quadrinha, pra acrescentarmos e brincarmos também de cantar essa quadrinha no ritmo da cantiga da sereia. Então como que a gente pode iniciar? Nós pensamos assim, olha. Primeiro verso. Nesta aula de quadrinha. E aí? O que a gente pode colocar? Nesta aula de quadrinha. O que a gente pode colocar no nosso segundo verso? Lembrando que na quadrinha nós temos rimas no segundo e no quarto verso, lembram? Então vamos ficar atentos aí, porque o que a gente colocar aqui no segundo verso tem que rimar com algo que nós vamos colocar no quarto verso. Olha, atenção. Então, nesta aula de quadrinha, o que a gente pode colocar? Olha, vamos todos registrar. É o que nós estamos fazendo, não é? Nós estamos registrando nessa aula de quadrinha. E o que nós estamos registrando nessa aula? O que nós estamos fazendo? Olha, quantos versos tem uma quadrinha mesmo? Quatro versos. E aqui nós estamos registrando uma quadrinha com quantos versos? Quatro versos. Então vamos colocar quatro versos em um texto. E agora, para fechar com chave de ouro, qual verso que nós vamos colocar para rimar? Olha o segundo verso ali. Vamos todos registrar. Nós temos que colocar algo que rime com registrar. Então, nesta aula de quadrinha, vamos todos registrar. Quatro versos em um texto. Para você se encantar. Rimou, registrar e encantar. Rimou, na verdade. E aí, então, vamos ler tudo? Ó, nesta aula de quadrinha, vamos todos registrar. Quatro versos em um texto. Para você se encantar. Vamos tentar colocar isso dentro do ritmo da música? Então, olha. Vamos cantar lá, desde lá de cima do refrão da cantiga, tá bom? Vai ficar assim, ó. Morava na areia. Sereia. Sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó, sereia. Nesta aula de quadrinha, sereia, vamos todos registrar. Sereia, quatro versos em um texto. Sereia, para você se encantar. Ó, sereia. Ficou legal, né, gente? Ficou bem legal. Então, eu desafio você agora, aí na sua casa, pensar em quatro versinhos, em uma quadrinha, para colocar aí, tá bom? Essa aí a gente fez juntos, né? Vamos dizer assim, fizemos aqui na aula. Mas vocês têm aí o espaço onde vocês podem criar, né? Uma quadrinha nova para colocar aí, para cantarem juntos aí, com o refrão da cantiga da sereia, tá bom? Então, você pode criar a sua versão, a sua quadrinha, para cantar aqui. E, como brincadeira, você pode continuar pegando quadrinhas trabalhadas nessa sequência e colocando aí junto no ritmo da cantiga da sereia para brincar. Combinado? Chama aí sua irmã, seu irmão, sua prima, as crianças aí que estão próximas de você, para vocês brincarem juntos, né? Vocês podem, inclusive, desafiar um ao outro. Olha, desafio você a criar aí uma rima, uma quadrinha nova, para colocar dentro dessa cantiga, né? Ou vocês podem brincar de roda, cantando também, tá bom? Tem várias maneiras de se divertir aí com essa atividade. Combinado, pessoal? Muito bem, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem legal, bem musical, não é verdade? E eu espero vocês, então, na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.